Num dia de nevoeiro, a 14 de maio, a 3ª Divisão Japonesa perdeu os cruzadores Kazuga e Iozimo por abauroamento, enquanto o pequeno cruzador Mikayo foi pelos ares ao chocar numa mina. O Atsus explodiu como se fosse todo ele um paiol de dinamite, enquanto Iozimo ficou tão avariado que afundou em águas pouco profundas. Finalmente, depois de uma longa viagem de 7 meses, a frota russa do Báltico chegou, em maio de 1905, às águas japonesas. Com falta de carvão, Rostysvensky decidiu ir a Vladivostok, passando pelo estreito da Coreia. Lá esperava a frota do Amirante Togo. A 27 de maio, deu-se a batalha, perto das ilhas Tissuzima. A frota russa era composta de 8 coraçados, 8 cruzadores, 9 destroyers e 13 navios auxiliares, comandada pelo Almirante Rojas Tivenske. O Japão contava com 4 coraçados, 8 cruzadores, 16 cruzadores leves e 21 destroyers. Com navios menores, mas com grande mobilidade e poder de fogo, muito superiores aos pesados e antigos navios russos, a marinha japonesa impôs uma derrota humilhante à Rússia. A frota russa, esgotada devido à longa viagem e equipada com um armamento menos moderno, foi completamente esmagada. De 37 navios, 19 foram afundados e 5 capturados. Também afundaram, com isso, as últimas esperanças políticas do Czar. Das 38 bilionaves russas que entraram no estreito de Tissuzima, na manhã de 27 de maio de 1905, um total de 27 haviam sido afundadas ou capturadas pelos japoneses. No entardecer do dia 28, com muitas perdas humanas, os russos tiveram 4.380 mortos, 1.862 feridos e 5.917 prisioneiros. As perdas do Japão foram insignificantes. Alguns navios pequenos afundados ou avariados, 117 mortos e 583 feridos. Pela primeira vez na história moderna uma força militar asiática derrotava o exército e a marinha de uma potência imperial ocidental. Para os japoneses a batalha naval de Tissuzima foi uma hipópeia nacional. Seu vencedor, o almirante Togo, retornou a Tóquio no aniversário da vitória inglesa em Trafalgar. Mas, se essa batalha foi decisiva no mar, não acontecia o mesmo nas batalhas travadas em terra. O Japão foi o vitorioso em todas elas, mas o preço de cada uma, em recursos humanos, financeiros e materiais, o aproximava passos largos para o esgotamento dos recursos bélicos disponíveis. No entanto, os recursos do adversário russo se esgotaram mais rápido, sobretudo os recursos políticos. A enorme distância do centro do império czarista do foco do conflito inviabilizou o envio de tropas terrestres e suprimentos para o extremo oriente. Ao contrário, o Japão entrar em cena pronto para uma guerra longa. A infantaria japonesa penetrou pela Coreia e obteve uma ressonante vitória em Liao Yang. A sua marinha venceu a frota russa de Vladivostok em agosto de 1904. Mal preparado e mal comandado, o exército russo estava em grande parte composto por recrutas provenientes das regiões orientais do império czarista. Os russos subestimaram os japoneses, os ocidentais em geral subestimavam os orientais, e ficaram surpresos ao vê-los chegarem rapidamente à península de Leotun, e fazerem o seco a Porte Arthur, por mar e terra. O forte de Porte Arthur resistiu por 11 meses, e antes que chegasse o reforço da frota russa do Báltico, o general alemão Stoessel, um mercenário que comandava as tropas russas, entregou a base russa aos japoneses em janeiro de 1905. A Batalha de Yalu pôs 40 mil japoneses frente a 7 mil russos, que protegiam o sul da Manchúria. Por terra, como vimos acima, o exército russo fora derrotado em Mukden pela infantaria japonesa em março de 1905. Na guerra em terra, 80 mil soldados russos mal equipados enfrentaram cerca de 270 mil japoneses, bem treinados e motivados. O Japão possuía vantagem de um exército profissional moderno de 300 mil soldados, treinado por instrutores alemães, com uma reserva de 400 mil recrutas. No meio tempo, o embaixador planipotenciário do Japão, Kaneko Kintaro, tinha ido aos Estados Unidos com o objetivo de persuadir o presidente Theodore Roosevelt para servir de mediador do conflito. Depois da queda de Port Arthur em janeiro de 1905 e da Batalha de Mukden em março, o momento da mediação chegou. A 20 de março, Kaneko voltou a encontrar-se com o presidente Roosevelt e este lhe transmitiu o seu desejo de atuar como mediador no processo de paz, que consolidaria relativamente a vitória militar do Japão. O Tratado de Paz foi finalmente assinado a 5 de setembro de 1905, em Port Smolt, New Hampshire, nos Estados Unidos. Foi reconhecido o papel principal do Japão na Coreia. A evacuação de ambos os países da Manchur é a devolução de Port Arthur e da Península de Lialtum para o Japão. Não menos importante foi a renovação da Aliança Anglo-Japonesa por um período de 10 anos. A Grã-Bretanha deu, explicitamente, rédea larga para o Japão na Coreia. A aliança anterior era meramente defensiva. A nova aliança foi além, pois requeria a cooperação militar de ambos os países. A solução foi de compromisso no tocante às ilhas Sakihalin, que perfaz em um arco marítimo entre Sibéria e Japão, e que este pretendia controlar integralmente. O Tratado de Paz também estabeleceu o não pagamento de indenização da Rússia ao Japão. Derrotados nos campos de batalha, os russos tiveram assim razões para estarem satisfeitos com seu desempenho na paz. Os japoneses receberam, incrédulos e com o sentimento de terem sido traídos, os resultados dos acordos de paz. O Japão tinha atacado vitoriosamente a frota russa do Pacífico. Os russos sofreram uma série ininterrupta de derrotas que levaram à desocupação da Manchúria. Não havia razões para que não se estabelecesse sua condição de derrotados. Nos dez anos sucessivos, porém, os japoneses transformaram a Manchúria meridional num país de 25 milhões de habitantes, aos quais se juntaram 50 mil colonos japoneses. Além das vantagens conseguidas com o Tratado de Portsmouth, ratificadas alguns meses mais tarde pelo governo chinês, o Japão conseguiu, entre 1907 e 1913, novas concessões que lhe permitiram alargar a sua ação às zonas situadas fora do território da zona da Via Férrea de Port Arthur. A consequência mais importante da guerra e da vitória japonesa foi que, depois de séculos, pela primeira vez um país asiático derrotara uma potência ocidental em uma guerra, o que foi considerado como o início de uma nova atitude política e da rebelião asiática contra o imperialismo ocidental. O Barão do Rio Branco, embaixador brasileiro nos Estados Unidos, observou em despacho, a verdade é que só havia grandes potências na Europa, e hoje elas são as primeiras a reconhecer que há no Novo Mundo uma grande e poderosa nação com que devem contar. Os Estados Unidos inauguraram, com a mediação de Theodore Roosevelt na ocasião, sua ascensão como potência com aspirações mundiais. A guerra mudou definitivamente a história dos dois países envolvidos. A vitória sobre a Rússia permitiu ao Japão ascender a categoria de potência mundial. O governo japonês investiu na indústria militar. O imperialismo japonês se desenvolveu ainda mais. O prestígio e as finanças das suas forças armadas aumentaram, mas desta vez não havia indenizações para custear as despesas. O aumento das despesas militares e dos pesados impostos decorrentes tomou impopular o Tratado de Portismo Alto no Japão. Surgiram revoltas quando o seu conteúdo se tomou conhecido. A crise financeira de pós-guerra fez explodir violentas greves nas indústrias de armamentos e nas minas. A tentativa do Japão de conquistar o Estatuto de Nação Poderosa, pelo contrário, foi bem sucedida. O imperador encontrava-se agora próximo do Estatuto de Divindade e a sua fotografia, de uniforme, aparecia pendurada até nos lares mais humildes. Com as armadas chineses e russas ao largo no Pacífico, a marinha não teria inimigos à vista enquanto durasse a aliança com a Inglaterra. Ao mesmo tempo, a vitória japonesa fortaleceu as aspirações democráticas e anti-imperalistas. Na Ásia, incluído o Oriente Médio, ela marcou uma virada histórica no maior continente do planeta. Ver como o único poder constitucional asiático derrotava a única grande potência europeia não constitucional criou uma nova imagem da Ásia, o Japão vencendo aparentemente o onipotente Ocidente, fazendo surgir na Ásia o conceito de constituição como segredo da força. A política colonialista do Japão na Ásia, no entanto, desiludia os democratas e nacionalistas asiáticos, que esperavam uma vasta luta de alcance continental contra o imperialismo europeu, encabeçada pelo próprio Japão. O marquês Irobumi se mudou para a Coreia como general-residente, onde dirigiu operações de modernização do país, isto é, de colonização econômica e humilhação política e social de seus habitantes, até seu assassinato por um nacionalista coreano, em 1909. O Japão anexou, finalmente, a Coreia, em 1910. Na Rússia, apesar de suas tropas terem matado 84 mil japoneses e feridos 143 mil, a derrota final foi um humilhante desastre, ressaltando a fraqueza e decomposição interna e internacional do regime czarista. A guerra tinha sido apenas um parêntese da luta de classes interna, em especial no sul do país. Foi de lá, de Rostov, de Odessa, da Bacia do Donetes, que romperam, desde 1902 e até 1904, as primeiras torrentes de lava da Revolução, que fizeram de todo o sul da Rússia um mar de chamas, preparando assim a explosão de 1905, lembrava Rosa Luxemburgo num texto de 1917. E a Revolução, finalmente, aconteceu. A crise social e política russa se agravou. A curva das greves foi ascendente de 1904 ao 1905, período em que passaram a predominar as greves políticas antigovernamentais sobre as econômicas. O fracasso da Rússia na guerra evidenciara completa incompetência militar do governo czarista e o estado deplorável de seu exército, reflexos do total anacronismo de seu regime social e político em todas as ordens e esferas. A revolta de 1905 da Frota do Mar Negro, em Odessa, simbolizou, evidenciando a decrepitude e as condições revoltantes da marinha russa, a decrepitude de um regime. Os marinheiros se revoltaram contra as condições espantosas de vida a bordo dos navios e contra o autoritarismo dos oficiais de origem nobre. A revolta foi momentaneamente vitoriosa e recebeu o apoio dos habitantes de Odessa, até ser esmagada pelo exército de terra. O episódio, símbolo do início da revolução contra a autocracia russa, foi celebrizado pelo filme de Sergei Eisenstein, O Encoraçado Potemkin, marco do cinema contemporâneo. Segundo Trotsky, a Revolução de 1905 surgiu diretamente da Guerra Russo-Japonesa, assim como a Revolução de 1917 foi a consequência direta do grande massacre imperialista, da Primeira Guerra Mundial. Na ascensão do movimento, até setores da classe média historicamente conformistas começaram a fazer manifestações públicas contra o regime. No domingo 22 de janeiro de 1905, 9 de janeiro, segundo o calendário juliano vigente no país, foi realizada uma enorme manifestação operária pacífica em marcha lenta liderada pelo padre Otodosho Gregoriga Porni, com destino ao Palácio de Inverno do Czar, em São Petersburgo. A manifestação tinha o objetivo de entregar uma petição, assinada por 135 mil trabalhadores, reivindicando direitos políticos ao povo, reforma agrária, parcelamento das grandes propriedades, tolerância religiosa, fim da censura, a presença de representantes do povo no governo e melhores condições de vida e, sobretudo, de trabalho nas fábricas. Durante a caminhada eram cantadas músicas religiosas e também o hino nacional Deus salve o Czar. A petição começava assim, Senhor nós, operar os residentes da cidade de São Petersburgo, de várias classes e condições sociais, nossas esposas, nossos filhos e nossos desamparados velhos pais, viemos a vós, Senhor, para buscar justiça e proteção. Nós nos tornamos indigentes, estamos oprimidos e sobrecarregados de trabalho, além de nossas forças, não somos reconhecidos como seres humanos, mas tratados como escravos que devem suportar em silêncio seu amargo destino. Nós o temos suportado e estamos sendo empurrados mais e mais para as profundezas da miséria, injustiça e ignorância. Estamos sendo tão sufocados pela justiça e lei arbitrária que não mais podemos respirar. Senhor, não temos mais forças. Nossas resistências estão no fim. Chegamos ao terrível momento em que é preferível a morte a prosseguir neste intolerável sofrimento. Manifestação Manifestação em 1905 Em São Petersburgo, Sergei Alexandrovich, o grão-duque que chefiava corte, ordenou à guarda do czar que não permitisse que os trabalhadores e suas famílias se aproximassem do Palácio Real e que se dispersasse a manifestação. Entretanto, a massa trabalhadora não recuou. A guarda disparou contra a multidão. A manifestação rapidamente se dispersou. A repressão violenta terminou num massacre que custou centenas de mortes, incluídas mulheres, velhos e crianças. Uma época da história russa havia concluído abruptamente e uma revolução começara. As camadas menos preparadas e mais atrasadas da classe operária, que acreditavam ingenuamente no czar e desejavam com sinceridade entregar pacificamente ao próprio czar as reivindicações do martirizado povo. Todas elas receberam uma lição da força militar dirigida pelo czar ou pelo seu tio, o grão-duque. A população indignou-se com a atitude do czar que, até então, era visto como alheio e desinformado em relação ao sofrimento da população. O episódio, conhecido como o Domingos Sangrento, foi o estopim para o início da Revolução. As classes sociais descontentes, várias e variadas, se mobilizaram para protestar. Cada setor social tinha seus próprios objetivos, e mesmo dentro de uma mesma classe, não havia direção política unificada. Os principais grupos descontentes eram os camponeses, os trabalhadores urbanos, os intelectuais liberais, que reivindicavam direitos civis, e membros do exército e das nacionalidades minoritárias, que reivindicavam liberdade e autonomia cultural e política. A Revolução se estendeu por todo o ano, atingindo picos de agitação no início do verão e no outono, em meados do ano, culminando em outubro com a greve geral. Arrendatários queriam alugueis mais baixos, trabalhadores contratados exigiam melhores salários, camponeses queriam terras, pequenos proprietários agrários queriam mais terras. As ações no campo variaram desde ocupações de terra, algumas vezes seguidas de violência e incêndio, pilhagem das grandes propriedades, caça e desmatamento em áreas proibidas. Na região de Samara os camponeses criaram sua própria república, que foi sufocada rapidamente por tropas do governo. O nível de animosidade de cada região era diretamente proporcional às condições dos camponeses. Os camponeses de Livland e Kurlang tacaram e queimaram as propriedades dos senhores, enquanto outros, que viviam nos distúrbios de Grodno, Kovno e Minsk, com melhores condições de vida, foram menos violentos. No total, 3.228 rebeliões agrárias necessitaram de intervenção militar para restaurar a ordem, e os proprietários sofreram prejuízos alegados de aproximadamente 29 milhões de rublos. Mas o epicentro da revolução localizou-se nas cidades. Os trabalhadores urbanos usaram sistematicamente a greve como instrumento de luta. Houve imensas greves em São Petersburgo, imediatamente após o Domingo Sangrento. Mais de 400 mil trabalhadores estavam parados na cidade no final de janeiro de 1905. A ação rapidamente se alastrou para os centros industriais da Polônia e Finlândia e na costa báltica. A ação dos trabalhadores ferroviários e de seu sindicato, o único de alcance nacional, foi decisiva para espalhar a revolução pelo vasto território do Império. Em Riga, 80 militantes foram mortos em 13 de janeiro de 1905 e alguns dias depois, em Varsóvia, 100 grevistas foram avejados nas ruas. Em fevereiro havia greves no Cáucaso e, em abril, nos Urais e mesmo além. Em março todas as instituições acadêmicas foram obrigadas a fechar as portas pelo restante do ano, fazendo com que muitos estudantes radicais se juntassem aos trabalhadores grevistas. Uma greve dos ferroviários, no dia 8 de outubro, rapidamente se transformou em greve geral, em São Petersburgo e em Moscou. A 13 de outubro, mais de 2 milhões de trabalhadores estavam em greve e praticamente não havia mais estradas de ferro em funcionamento. O postdo já tinha 13 mil membros na Rússia. No Congresso de Londres de setembro de 1905, diante da situação revolucionária, Lenin empreendeu a batalha pelo recrutamento para de operários que não eram, nem podiam ser, revolucionários profissionais, mas apenas militantes operários revolucionários, e para que eles ocupassem postos dirigentes no partido. Os comitê-tchiki, dirigentes clandestinos do partido na Rússia, se opunham explicitamente a isso. Nadezhda Krupskaya, esposa de Lenin, relatou em suas memórias a batalha entre Lenin e Rikov. Porta-voz dos militantes clandestinos, o comitê-tchiki era um homem cheio de segurança. Não admitia nenhuma democracia no interior do partido. Não gostava de inovações. Lenin mal conseguiu se conter ouvindo dizer que não havia operários capazes de formar parte dos comitês do postdo. Propôs incluir obrigatoriamente neles uma maioria de operários. A proposta foi derrotada no Congresso. E, a par dos comitê-tchiki, existiu que Pierre Brouet chamou de espírito de seita que deixou os bolcheviques longe dos primeiros sovietes, nos quais muitos deles receavam uma organização adversária. A Revolução de 1905 exprimiu sua originalidade pela formação dos sovietes ou conselhos operários, organismos eleitos pelos trabalhadores nos próprios locais de trabalho. Seus delegados eram em todo momento revogáveis pelos seus eleitores. A base política dos sovietes de deputados, delegados, operários era que, dada a amplitude da luta e a substituição das greves econômicas pelas políticas, surgir a necessidade de se criar uma organização operária capaz de centralizar e dar voz a todas as reivindicações populares. A ideia de se criar conselhos operários como forma de coordenar as várias greves nasceu durante as reuniões de trabalhadores, inicialmente no centro textil de Ekaterinoslav. Pouco tempo depois nasceu o soviete de São Petersburgo, cujo primeiro presidente foi Kustaliov Nossar, 1877 a 1918, um advogado de ideologia liberal. Durante a greve geral, o conselho passou a ser conhecido como o soviete de representantes operários. Sua reunião constituinte aconteceu no prédio do Instituto Tecnológico de São Petersburgo e contou com 40 representantes. O soviete da cidade chegou até de 400 a 500 membros, eleitos por aproximadamente 200 mil trabalhadores, representando 5 sindicatos e 96 fábricas da região. Surgido no âmbito de uma nação atrasada, como uma organização revolucionária especial, com a capacidade de englobar as massas populares e de lhes tornar capazes de uma ação revolucionária sob a direção dos operários. O soviete era o primeiro exemplo do desenvolvimento político combinado da Rússia. Leon Trotsky, formulador dessa ideia, voltara do exílio europeu, acompanhado de Elpiham Parvus, militante russo estabelecido na Alemanha, que comprou. Suas habilidades financeiras eram lendárias e o levaram a ser moralmente desqualificado anos mais tarde, quando se dedicou ao comércio internacional de armas durante a Guerra Mundial. Um jornal falido, Aurora, que se transformou num veículo de massas das ideias e propostas revolucionárias, chegando a atingir a fantástica tiragem, para a época, de 500 mil exemplares diários. Essas ideias, até esse momento propriedade de círculos políticos limitados, passaram a ser testadas na prática, que as modificou em muitos aspectos. A primeira revolução russa irrompeu pouco mais de meio século após a época das revoluções burguesas na Europa e 35 anos depois da insurreição da Comuna de Paris. A Europa já havia perdido o hábito das revoluções. A Rússia as desconhecia completamente. Todos os problemas da revolução se formulavam em novos termos. É fácil compreender que a revolução que se aproximava representava para nós uma massa de elementos desconhecidos ou duvidosos. As fórmulas de todos os grupos não passavam de hipóteses de trabalho. Locomotiva derrubada por grevistas em Tiflis, no Cáucaso Leão Trotsky, ganhou, com seus artigos jornalísticos e seus discursos no Soviet de São Petersburgo, dimensões de dirigente revolucionário de massas. Devido a isso, quando Krustaliovinossar foi preso pela polícia, Trotsky assumiu seu lugar na presidência do Soviet de São Petersburgo, e rapidamente alterou a agenda política da organização, transformando-a num centro de organização e agitação política, do qual participavam também os partidos políticos revolucionários com representações designadas pelos próprios partidos, além dos representantes dos trabalhadores e de outros grupos e camadas sociais. Ainda assim, mesmo quando do segundo congresso, dos sovietes, a 28 de outubro, nenhum membro dessa Assembleia sabia muito bem a sua função, se eles constituíam um comitê central de greve ou um novo tipo de organização, semelhante a um organismo de auto-administração revolucionária. Trotsky afirmou que o Conselho de Deputados Operários nasceu para a realização de um objetivo, no curso dos acontecimentos criar uma organização que representasse a autoridade, livre da tradição, uma organização que pudesse abarcar de uma vez por todas as massas desagregadas sem a imposição de demasiados obstáculos organizativos, uma organização que pudesse unir as correntes revolucionárias no interior do proletariado e controlar por si próprio a uma iniciativa de maneira capaz e automática e, o que é mais fundamental, uma organização a qual se pudesse dar vida em 24 horas. Os sovietes eram organismos eleitos pelos trabalhadores nos próprios locais de trabalho. Os sovietes, essencialmente, eram simples comitês de greve, tais quais aqueles que aparecem em greves selvagens. Nas oficinas, os trabalhadores se juntavam e discutiam regularmente no final da jornada de trabalho, ou continuamente, o dia inteiro, em momentos de tensão. Eles enviavam seus delegados a outras fábricas e aos comitês centrais, onde a informação era trocada, dificuldades discutidas, decisões tomadas, e novas tarefas consideradas. Mas aquelas tarefas se mostraram mais abrangentes do que em greves comuns. Os trabalhadores precisavam se livrar da pesada opressão czarista. Eles sentiram que, por sua ação, a sociedade russa estava transformando suas bases. Eles tiveram que discutir não só salários e condições de trabalho, mas todas as questões relativas à sociedade em geral. Eles tiveram que achar seu próprio rumo neste campo e tomar decisões sobre questões políticas. Quando a greve se alastrou, se estendeu por todo o país, parou toda a indústria e tráfego e paralisou as funções do governo, os sovietes foram confrontados com novos problemas. Eles tiveram que regular a vida pública, tiveram que cuidar da ordem e da segurança públicas, eles tiveram que providenciar os serviços públicos essenciais. Eles tiveram que desempenhar funções de governo. O que eles decidiram era executado pelos trabalhadores, enquanto o governo e a polícia ficavam de lado, conscientes de sua impotência contra as massas rebeldes. Então os delegados de outros grupos, de intelectuais, camponeses, soldados, que vieram para se juntar aos sovietes centrais, tomaram parte nas discussões e decisões. Mas todo esse poder foi semelhante a um clarão de raio, como um meteoro passando. Quando finalmente o governo czarista reuniu sua força militar e golpeou o movimento, os sovietes desapareceram grifo nosso. Os delegados aos sovietes eram em todo momento revogáveis pelos seus eleitores. Sindicalizados ou não, politicamente organizados ou desorganizados, os proletários de Petersburgo, Moscou, Kiev, Karkov, Tula ou decidiu. Outras aglomerações industriais do império haviam criado uma nova forma de organização de massa. Os sovietes apareceram como contrário das assembleias parlamentares através das quais a burguesia ocidental exercia sua dominação de classe. O trabalho do soviete consistia basicamente na impulsão das greves e na organização da vida social e política nos bairros operários, incluído o fornecimento de suprimentos para os trabalhadores, chegando a substituir os órgãos administrativos da autocracia czarista em bairros e cidades inteiras. Fez um apelo aos trabalhadores para que se recusassem a pagar impostos e que sacassem seu dinheiro dos bancos. A greve geral de outubro de 1905, no entanto, ocorreu espontaneamente, sem a decretação do soviete, que tentou sim organizá-la. Sua tentativa de convocar uma nova greve geral em novembro falhou. Paradoxalmente, os representantes locais do partido dirigente da futura revolução soviética se opuseram inicialmente a essa nova criatura política. Nos primeiros dias de existência do soviete, quando este atuava como comitê de greve e ninguém sabia realmente o que papel ele desempenharia no futuro, os bolcheviques a ele se opunham de forma benévola. Isso mudou quando, ao terminar a greve de outubro, o soviete permaneceu em pé e começou a evoluir no sentido de um órgão de direção política da classe operária da capital. A partir daí, a maior parte dos bolcheviques petersburguenses fixou diretamente a sua posição ao soviete. Os bolcheviques conseguiram elaborar, nos comitês federativos formados por representantes de ambas as frações do pósder, uma resolução na qual se recomendava a aceitação oficial do programa da social-democracia, já que organizações independentes não poderiam guiar uma orientação política clara e, portanto, seriam perniciosas. A questão da relação entre o partido e os órgãos das massas em luta não estava clara para os social-democratas russos, para os anarquistas russos. Por sua vez, a questão do partido, da direção política unificada da classe operária e das massas exploradas, sequer se colocava, e a experiência da social-democracia ocidental, centrada já exclusivamente na ação parlamentar e sindical, alheia à revolução, não os ajudava para esclarecer a questão. A própria teoria sobre a natureza da Revolução Russa, iniciada como revolução política e rapidamente desdobrada em revolução social, sofreu abalos devido à ação revolucionária do proletariado e ao nascimento dos soviets. No Congresso do Pósder de 1905, influenciado pela revolução em curso, Lenin afirmou que da revolução democrática começaremos logo a passar, na medida mesmo das nossas forças, das forças do proletariado consciente e organizado, a revolução socialista. Somos pela revolução ininterrupta. Não nos deteremos a meio caminho. Uma afirmação que punha Lenin perto da teoria da revolução permanente. Mas, apesar disso, Lenin limitava o alcance social da revolução. De acordo com Trotsky, ele queria dar a entender que, para manter a unidade com o campesinato, o proletariado se veria obrigado a prescindir da colocação imediata das tarefas socialistas durante a próxima revolução. Mas aquilo significava para o proletariado renunciar à sua própria ditadura. Consequentemente, a ditadura era, em essência, do campesinato, mesmo que dela participassem os operários. Se temos as palavras confirmatórias de Lenin, pronunciadas no Congresso de Estocolmo do Postre, de 1906, ao replicar a Plekhanov, de que programa estamos falando? De um programa agrário. Quem se supõe que tomará o poder com esse programa? Os camponeses revolucionários. Confundia Lenin o governo do proletariado com o governo dos camponeses? Não, respondia, referindo-se a si próprio. Lenin diferenciava marcadamente o governo socialista do proletariado de governo democrático e burguês dos camponeses. A ideia plekhanovista de união entre o proletariado e a burguesia liberal, Lenin contrapunha a ideia de união entre o proletariado e o campesinato, constatava Trotsky. As concepções políticas de Lenin ia mudando ao calor dos acontecimentos. As divergências e as ásperas polêmicas com Trotsky, no entanto, se mantinham. As divergências com os mencheviques também se aprofundaram. As duas frações atuavam de fato como partidos independentes. Por outro lado, uma convergência de alcance internacional se desenhou desde o 5º Congresso de 1905, de Londres, do Postre. O fato mais notável do Congresso foi o isolamento dos mencheviques diante da convergência de posições de Lenin, Rosa, Luxemburgo e Trotsky. Naturalmente, tratava-se de uma convergência objetiva. Sem qualquer acordo, e não isenta de consideráveis discrepâncias, entre Lenin e os bolcheviques, por um lado, e Rosa e Trotsky, por outro. As atividades do soviete voltaram a cessar em 3 de dezembro, quando seus líderes, incluído Trotsky, foram presos e acusados de preparar uma rebelião armada. Diante do crescente clima de revolta, o que Zá Nicolau II prometerá realizar, no Manifesto de Outubro, grandes reformas no país, estabeleceria um governo constitucional, dando fim ao absolutismo, e convocaria eleições gerais para o Parlamento, a Durma, que elaboraria uma constituição para a Rússia. Os partidos de orientação liberal burguesa, como o Partido Constitucional Democrata e o Partido dos Cadetes, se deram por satisfeitos com as promessas do czar, deixando os operários isolados. Terminada a guerra contra o Japão, o governo russo mobilizou as suas tropas especiais, Cossacos, para reprimir os principais focos de revolta dos trabalhadores. Assumindo o comando da situação, Nicolau II deixou de lado as promessas liberais que tinha feito no Manifesto de Outubro. Apenas a Durma, a Assembleia Parlamentar de Poderes Ultralimitados concedida pelo czar, continuou funcionando, mas com poderes limitados e sob a intimidação policial do governo. Postos os dirigentes do soviete em julgamento público, a defesa realizada por Trotsky das atividades do soviete contra as acusações dos procuradores do czar foi transcrita pelos jornais russos e do exterior, transformando Trotsky numa celebridade revolucionária cuja fama transcendeu as fronteiras da Rússia. A revolução estava momentaneamente suspensa, mas projetara uma liderança revolucionária de estatura nacional e potencialmente internacional. Para conter os ânimos ainda aquecidos, inclusive dentro da burguesia, em inícios de 1906 o governo czarista resolveu atender, deturpando-a, uma das reivindicações que a revolução havia posto na ordem do dia, a criação de um parlamento, a Durma, com uma função muito limitada pela sobrevivência da autocracia, que manteve um regime totalmente centralizado e autoritário. O Postre, ainda assim, participou diversas vezes das eleições parlamentares da Duma para usá-las como tribuna de agitação política, enquanto os principais líderes do partido de suas diversas frações, Lenin, Martov, Plekhanov e Trotsky, fugido da prisão siberiana para que fora novamente condenado, voltavam para o exílio. Trotsky fugiu para a Europa Ocidental, onde escreveu um balanço dos acontecimentos a partir da sua privilegiada posição de ator, contendo uma verdadeira teoria da Revolução Russa e da Revolução Internacional. Trotsky comparou os três principais processos revolucionários da Europa no último século, 1789 a 1848 a 1905. A Revolução de 1905, superando as limitações da de 1848, foi exatamente o oposto da de 1789. A milícia, guarda nacional, foi a primeira palavra de ordem e conquista de todas as revoluções, em 1789 e 1848. Mas, na Rússia, essa reivindicação não tem o menor apoio dos partidos burgueses, pois, no coração de nossos democratas, o medo aos soldados da autocracia foi vencido pelo medo ao proletariado em armas. A tarefa de armar a Revolução recai inteiramente sobre o proletariado. A milícia civil, reivindicação classista da burguesia de 1848, se apresenta na Rússia desde o início e como exigência de armar o povo, sobretudo o proletariado. Com isso, se desnuda todo o destino da Revolução Russa. Para descrever essa dinâmica, uma revolução que começava como democrática e se transformava em proletária pela ação das forças sociais em presença trotes que usou a fórmula de revolução permanente. A Revolução Socialista Internacional poderia começar na atrasada Rússia para estender-se ao Ocidente desenvolvido, pela tarefa direta e imediata que ela se coloca. A Revolução Russa é propriamente burguesa, porque seu objetivo é liberar a sociedade burguesa dos grilhões do absolutismo e da propriedade feudal. Mas a principal força motriz desta revolução é constituída pelo proletariado, razão pela qual, por seu método, a revolução é proletária. Uma vez no poder, o proletariado no poder mostra-se ao campesinato como a classe libertadora, mas, desde o início da sua dominação, o proletariado deverá procurar apoio no confronto entre as camadas pobres e ricas do campesinato com a burguesia e a agrícola. O destino dessa equação, a dominação política de um proletariado minoritário em meio a um mar de camponeses, mas majoritário nas cidades, dependeria do entrosamento dessa dominação política, ou seja, do destino de toda a revolução russa, com o da revolução socialista na Europa. Trotsky expôs o alcance das divergências no interior do posto, se os mencheviques, partindo da seguinte concepção abstrata, nossa revolução é burguesa, chegam à ideia de adaptar toda a tática do proletariado à conduta da burguesia liberal até a conquista do poder pela mesma. Os bolcheviques, partindo de uma concepção não menos abstrata, a ditadura democrática, mas não socialista, chegam à ideia de uma autolimitação do proletariado, que detém o poder num regime de democracia burguesa. É verdade que entre mencheviques e bolcheviques há uma diferença essencial, enquanto os aspectos antirevolucionários do menchevismo se manifestam desde o presente. aquilo que há de antirevolucionário no bolchevismo não nos ameaça, mas a ameaça não é menos séria, se não no caso de uma vitória revolucionária. Trotsky se aproximava, assim, do bolchevismo, mas mantinha também suas distâncias. Lenin, do seu lado, sublinhou o caráter histórico da experiência de 1905, sem os três anos de formidáveis batalhas de classe e a energia revolucionária do proletariado russo. Em 19.051.907, seria impossível uma segunda revolução tão rápida, no sentido de ter concluído a sua etapa inicial em poucos dias. A primeira revolução, 1905, resolveu profundamente o terreno, arrancou pela raiz preconceitos seculares, despertou para a vida política e para a luta política milhões de operários e dezenas de milhões de camponeses, revelou umas às outras, e ao mundo inteiro, todas as classes, e todos os partidos principais, da sociedade russa na sua verdadeira natureza, na verdadeira correlação dos seus interesses, das suas forças, das suas formas de ação, dos seus objetivos imediatos e futuros. A primeira revolução, e a época contra-revolucionária que se lhe seguiu, 1907 a 1914, revelaram toda a essência da monarquia tsarista, levaram-na até o último limite, puseram a nu toda a podridão e infâmia, todo o cinismo e corrupção da corja tsarista com esse monstro, Rasputin, à frente, toda a brutalidade da família Romainov. As polêmicas de Trotsky com a Lenin se tornaram ainda mais ásperas, elas atingiram seu cume em 1912, quando Trotsky propiciou a formação do bloco de agosto procurando reunir novamente todas as frações do posto, ou a maioria delas, provocando a violenta reação de Lenin e os bolcheviques, para os quais a cisão entre revolucionários e oportunistas já tinha sido consumada. Durante a reação posterior à Revolução de 1905, bolcheviques e mencheviques dividiram-se em três correntes de cada fração, os liquidadores Potresov-Zassolich, o centro-Martov-Dan, e os mencheviques de partido Plekhanov, entre os segundos, os periodistas Bogdanov, os leninistas, e os conciliadores ou bolcheviques de partido Ricov-Nogin, entre os primeiros. Em 1906, Lenin declarou que até a Revolução Social, a social-democracia apresentaria inevitavelmente uma ala oportunista e uma ala revolucionária. Esses desacordos, na minha opinião, não possuem muito significado quando os consideramos sob uma perspectiva histórica. Isso compreende a questão da revolução permanente que sempre foi levada a proporções exageradas após a morte de Lenin. De fato, depois de 1916, Lenin nunca mais destacou esta questão. O mesmo autor destacou que artigos de Trotsky foram publicados em revistas dirigidas por Lenin. Até 1914, faltava a teoria do partido de Lenin e mesmo que a teoria da revolução permanente de Trotsky, a análise do imperialismo, época de guerras e revoluções, era da revolução mundial do proletariado. Ora, em 1914 já existiam estudos sobre o imperialismo, o capital financeiro de Raiferd, entre outros, e, logo depois, explodiu a guerra interimperialista. Os livros de Bukharin e Lenin a respeito do imperialismo foram publicados, mas as divergências na social-democracia russa continuaram. Elas haviam se acirrado depois do bloco de agosto o bloco pela unidade do posto encabeçado por Trotsky, com participação Menshevique, de 1912, quando os bolcheviques se engajavam na via da construção de um partido independente. Durante 15 anos, Lenin e Trotsky se dispensaram, por escrito, insultos variados medíocre, advogado de segunda, disse Trotsky sobre Lenin, caluniador barato, tocador de balalaica, amante da pose, ambicioso, revidou este, o que Trotsky, retroativamente, atribuiu a imaturidade ao calor da luta de frações. O desenvolvimento capitalista do campo russo se acelerou após 1906, quando se promulgou uma lei possibilitando que um pequeno número de camponeses, contra a vontade da maioria, estabelecesse, através da compra, lotes independentes nas terras comunais. A medida significou, por um lado, a ascensão da categoria superior dos camponeses ao status de fazendeiros capitalistas e, por outro, a proletarização de grandes massas camponesas. O efeito dessa medida, que, ao criar uma nova camada pequeno-burguesa, visava fortalecer a camada mais antiga de proprietários, fugiu em grande medida do esperado. Os novos proprietários, longe de servirem de apoio aos antigos, ganhando adesão das massas camponesas que listavam, ou deveriam estar, mais próximas, encontraram-se desde o início em estado de hostilidade declarada em relação àqueles. As massas camponesas proletarizadas, por sua vez, aumentaram consideravelmente a reserva revolucionária. O crescimento da indústria repousava sua concentração e a intensificação do papel do capital estrangeiro. Influenciada pelos acontecimentos de 1905, a burguesia russa tornou-se ainda mais conservadora e cautelosa. O peso social da pequena e média burguesia, que já era insignificante, diminuiu mais ainda. Os intelectuais democratas, por sua vez, não possuíam uma base social estável. Eles podiam exercer provisoriamente certa influência política, mas não chegavam a exercer um papel político independente. A questão agrária permanecia sem solução. A modernização do campo, impulsionada em dois momentos, 1861, com a abolição da servidão, em 1906, com a reforma agrária de Stulipin, pesava sobre as massas camponesas devido ao caráter desigual do processo, isto é, ao fato de a modernização prosseguir, lentamente, com a predominância do papel do dinheiro na economia rural, que impunha o primitivo trabalho rural exigências que só poderiam ser respondidas por tratores. A questão agrária se esboçava como o fator determinante do rumo que deveria tomar a revolução russa. Que a situação de atraso econômico do campo tivesse persistido após o nascimento da indústria significava, não que a revolução deveria consolidar a burguesia no poder para liquidar com os restos feudais na Rússia, mas que a revolução seria provavelmente proletária, porque apenas o proletariado estava em condições de realizar a tarefa de varrer os restos feudais pertencentes a um período anterior ao da existência da própria burguesia. Trotsky atribui a questão agrária chave da revolução russa, enquanto produto de um desenvolvimento combinado, uma combinação original de elementos atrasados com os fatores modernos, a aproximação e a penetração muta de dois fatores de natureza histórica completamente diferente, uma guerra camponesa, isto é, um movimento que caracteriza o auge do desenvolvimento burguês, e uma insurreição proletária, isto é, um movimento que assinala o declínio da sociedade burguesa. O crescimento industrial e urbano abonava essa perspectiva. do desenvolvimento de um movimento que assinala não há de um movimento de um movimento que assinala também que assinala